E o nosso queridíssimo Rames Rodrigues falou sobre a sua saída do São Paulo, falou sobre não ter dado certo, deu a sua versão de toda a sua passagem ruim pelo São Paulo. E vamos assistir aqui, lembrando, eu não sei de onde é esse podcast, esse programa que ele participou aí, parece ser um youtuber, não sei, cara. Eu não conheço e esse vídeo chegou para mim por meio de redes sociais, então se alguém souber, deixa aqui nos comentários para eu dar os devidos créditos, demorou? Vamos ver o que falou então o nosso querido Rames Rodrigues. Rames, o que foi o que aconteceu em São Paulo? Nada, às vezes se dão as coisas bem, às vezes se dão as coisas mal, e de tudo se aprende sempre. De tudo se aprende. Foi uma experiência boa porque me deixou muitos aprendizagens. E eu sou alguém que, de lo malo, aprendo sempre muitas, muitas, muitas coisas boas. Então... E como sentiste o carinho da gente de lá no Brasil? Ao menos o que eu acabei de ver em redes, muitos se tiraram na boa, não? Sim, no princípio bem, mas depois que não podia jogar muito, então, como que me queriam ver jogar e é o mais normal que há, não? Claro, é que, claro, é que, maricada... Se recebia muito, muito hate. Também, parte e parte. Por parte de todas essas coisas, mas a mim me gusta que me den hate. Se te gusta, te motiva. Me motiva muito mais. Eu o cojo como uma gasolina. Como uma... Sim, sim, sim. É que a gente tem que coger... É parte do futebol, é parte... De la vida, de todo. De la vida também, assim que... Así é como tem que coger os comentários, mano. A mim as coisas boas, nem as coisas malas, me afetam em nada. Eu sou alguém como muito... Sim. Isso não te afetam a mal, ou seja... Bem, bem. Intentas ver como... Voltar ao lado positivo sempre as coisas. Exatamente, sempre. Quando não se dan bem as coisas, pois... Pensar que porque não foi bom, E, pois, de todas essas coisas, aprendes... Claro. ...muchas coisas. De los roles aprendes. Já sei que para o próximo club, pois... Há algumas coisas que não devo fazer. Claro que sim. Que se devem manejar um pouco melhor, né? Claro. Mas é verdade que eu queria... Que eu queria jogar. Obviamente que eu quero jogar sempre. Mas eu acho que quando me tocou jogar, Eu fiz as coisas bem. Joguei bem. Em um nível bom também. Sim. Bastante bom lá, tá? Mas, bueno. Quando não se dan as coisas em um clube, Ou em seu trabalho, Pois, tem que dar um passo ao lado. Para que as duas partes estarem bem. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham? Pô, ele falou... Como se ele não tivesse Cuba, né? Ah, aqui não deu certo, né? Ah, eu fiz o que deu. E estou aprendendo. Aprendi muito com isso. Parece que... Até parece que ele estava se esforçando bastante, né? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa... Da versão de Ramos Rodrigues? Comenta aí. Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui? Já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó. Está aparecendo em algum lugar aqui da tela O meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também Que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!